A verdade é que eu te amo demais, The 900! Onde você esteve por tanto tempo, Yemi? The 900! Bom dia, The 900! É boa noite, Xangong! Mas você tem que ir para a escola! The 900! Se acorda para ir para a escola! Você está atrasado faz 12 minutos e 33 segundos! Você tem que ir para a escola para ser aprovado de ano! Ora, bola, Xangong! Voltar para o meu sonho romântico é mais melhor do que passar de ano! Ah, nem pensar, queridinho! Saindo da cama e depois correndo para a porta de casa! E... programar! Deu 900! Você se transformou em um tapete mágico? Aaaaaaah! Opa, ai! Ai! Quem me puxou? Fui eu que te puxei! Desde quando você me puxa à distância! Eu puxei você usando apenas o P900! P900? Vai trocar meu nome, é? Não! Eu estou falando do Programador 900! E hoje eu vou levar você até a escola usando apenas o Programador 900! Duvido! Ninguém vai me levar para a escola! Pois eu não vou sair daqui e ninguém daqui me tira! Ah! Duvida, é? Pois eu vou provar! Pegando a mochila, depois correndo para fora de casa e depois sentado na cadeira da sala de aula! E... programar! D900, que pressa! Toma o Red Bull hoje de manhã? Acho que não! D900, termina as lições! Está quase na hora da saída! Eu não vou terminar! Vou deixar em branco mesmo! Ah, é! Fazendo as lições rapidamente! Programar! Ai! O que é isso? Eu não consigo parar de escrever! Danilo, para com isso! Eu não vou parar, garoto preguiçoso! Ah! Ai! Hã? Está tudo certo! Nota 10! Agora está liberado! Correndo para fora da sala de aula e entrando para dentro de casa! E... programar! Ai! Então tá! Tchau, professor! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! U Olá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! D900, como foi a escola? Acho que foi legal! Bom, agora sim, pode descansar um pouquinho! Tchau, tchau! Tá bom! Um dia depois Hora de ir pra escola de 900 Eu não quero ir pra escola Hum, acho que é melhor Ele levar você pra escola usando o programa do 900 De novo Não, 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 acho que mudei de ideia Se vocês tivessem um amigo mala preguiçoso Qual é a sua melhor solução para levar pra escola? E por que? Deixe suas respostas nos comentários Deixe suas respostas nos comentários